Fala nesse mundo teu poder de te parar O que acontece aqui? Batalha da Linear Vô! Vô! Gastou um braço? Levanta o outro Tá com energia? Levanta os dois braços Vem gelar mesmo, vem gelar mesmo Uou! 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 Ei! Ei! Volta no seu corre e deixa a fé por mim falar O que acontece aqui? Batalha da Linear Nada nesse mundo teu poder de te parar O que acontece aqui? Batalha da Linear Uou! 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 Oh, bota ele cara, ele cara, ele é cara, ele é cara Pô, 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 pô E mais de 3, 2, 1, e mais de 45 Eu falo sobre a vida, eu falo sobre tudo que eu passei Eu falo sobre o que eu faço Eu falo sobre como linhas retas, nem sempre de propósito Sempre ultrapassam os compassos Eu falo sobre como a música do que eu faço Não tem nem vontade da altura aqui desses compassos Eu falo sobre como o grito da rima é tão alto Que sempre estraga quem diz que não vai seguir meus passos E dessa forma que eu estraçalho, eu estralhaço E é por isso mesmo que você não entende O quanto no final dessa batalha você vai ficar com medo Quem sabe vai tremer ou então ranger os dentes Eu falo sobre como o medo que você sente É o suficiente para eu entrar na sua mente Mas não é inconsequente, por isso mesmo Eu rimo, faço rima da minha garganta para o meu subconsciente Tô consciente de como tudo aquilo que tá vindo Pode afetar o meu presente Tô consciente de como tudo aquilo que já passou Afeta o corpo, eu distraio a minha mente Mas só lidar no presente é você ser burro Pessoas do passado visam o presente e fode o futuro Por isso que eu demonstro que eu sou tipo um carro caro E você falou que eu tô seguindo os seus passos Realmente porque nós tá na mesma caminhada Mas falta que você só é uma bosta seca na estrada Ou seja, me dou atenção, eu faço indignação Independente, essa é minha missão Sua missão nessa terça era acabar com minha vida Mas você vai voltar pra casa com sua missão falida Você lembra que disso eu tenho um valor como se fosse um carro caro Seus passos eu só vejo no retrovisor Então eu lembro quando eu tinha dois mil adversários E lembro quando eu não paguei de otário Realmente é dessa forma eu vim da zona norte E como você disse, a reta, o final é a morte Mas lembra que eu falei do adversário Tinha dois mil na minha frente Mas eu deixei mil pra cada lado De votação, quem começou foi a Sofia Muito barulho pra quem gostou das imãs da Sofia Muito barulho pra quem gostou das imãs do Claudinho E aí, rapaziada, vem gerar mesmo, vem gerar mesmo Vamos dar aquela tensão quase Aê, PH, agora sim, pode soltar Solta o beat aí, agora vai vir pesado Aê, família, esse lado aqui, ó, tá perdendo Não vai cair o braço não De verdade, ajuda nós aqui, de coração Aê,res, aô, tá perdendo Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão V oats V有人 Vim! Vou! 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 O controle da pandeira levanta O submusto vai começar Vai matar e vai morrer, vai morrer ou vai morrer O nome da pandeira estava escrito no linear Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar, e o rei do gol Vem! Vem! Vem, vem, caralho! Vem, caralho! Vem, caralho! Vem, caralho! Vem, vô, vô! Vem! Vem, Rima de 3, 2, 1, Rima! Tem que ter godas que você representa mais do que eu E agora eu vou te dizer Mas agora eu falo pra ti Essa camisa representa mais que você Como se eu fosse até um negro chuco Dessa forma que eu te bato Eu faço o verso de fato E demonstro que o teto da casa nova vai ser o sapato Porque você tinha falado de morte Mas da morte eu dou a vida Porque já tá fazendo noites E eu não tô mais recebendo bom dia Chego no tarde em casa, minha coroa dorme Faço o verso, ela dorme Independente de quanto eu tô na rua Só focando em fazer meu corre Mas eu sei que um dia vai chegar E eu sei trutar que o que faltou vai faltar Independente, eu fiz freestyle e eu fui trampar Mas não foi no CLT Porque eu não me recuso a ser operário Porque independente, eu não tô no CLT Eu não quero deixar o patrão milionário Tenho um bolso pra tá sustentando Tenho uma sobrinha pra eu tá cuidando Independente, ou seja, aqui meu tempo eu não tô perdendo Eu não tô perdendo Você falou Uma fita que eu entendi Você disse que antes você enfrentava Até dois mil MC Eu era um livro Os MC me olhavam Mas nunca haviam me lido E no final de tudo Eu deixei mais de dois mil atrás de mim Com o queixo caindo Essa é a minha fita Quando eu olho aqui para você Porque eu sei que eu passei umas fitas E no futuro você vai entender Tem umas fitas que eu não entendo Tem umas fitas que eu não vou vindo a passar Tem umas fitas que você não entende Mas sempre na vida vai me respeitar E é por isso que eu te respeito Mas bato no peito quando eu tô aqui É com meu queixo e as fitas que eu já derroto em minha vida Eu já entendi Porque quando eu falo que eles ficaram de queixo caído Eu surpreendi Com todo império que como fez como você Em cima eu construí E é por isso que eu fico construindo Sigo derrubando todas as barreiras Chego aqui, eu sou tipo de soldado Que vai pra guerra e não da trincheira E é por isso que agora você é um rato Você caiu na ratoeira Esse é o poder de um freestyle honesto Que veio da alma de uma freestyleira Terceiro! 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 E a mãozinha pro alto e família! Família! Glaube começa! Sofia termina! E quem quer batalhar porra grito o quê? Sangre! Levanta a bola, Levanta a bola! Levanta a bola! Que que? E a gente graphirando! Não... Quatro? Vem... Vem... Levanta a bola... Vem... Vem... Vem! Vem Fale a fô... Vejam os olhos yuen! Vamos ficar no trem! Vamos ficar no trem! E aí vem o uou! Uou! Rima de três! Dois! Um! Rima! O que eu ganhasse o paroim pra pedir pra começar o terceiro porque não parou é se ganhar quer tirar primeiro desinteressado o momento perde pro interessante não é Me sinto Kevin, a piscina tá cheia de diamante A piscina não tá cheia de diamante Não se engana, o que cê pensa que é ouro Para mim é lama Você entende, você quer atimar primeiro Não adianta se atirar Se o tiro não é certeiro Mas isso é uma troca de proporção Do verso tom O que cê pode achar um verso ruim Eu acho um verso bom Dessa forma que eu não sou ignorante Tô no semblante Não existe MC ruim Só ideias consoantes Existem ideias consoantes Ideias vogais E existe a Sofia com ideias tão vocais Você entende que agora já acabou Cê deu o tiro primeiro E eu ainda não senti dor Mas isso é uma corrida As suas ideias são vogais Eu sou maratonista Corro com minhas cordas vocais Cê vai ter que entender Que agora eu vou te dizer A corrida é de bastão a caneta Eu passo o processo Mas nessa corrida cê não entende Qual que é a minha luta E não adianta se o tiro vir na minha nuca Até porque parceiro Eu não abaixo nunca Essa é uma corrida Cê é a leve ou tartaruga Cê é a tartaruga é o que? Eu entendi o que cê tá falando É dessa forma que eu vou chegar te amassando Então cê vai atirar Tanto que cê tá falando Que a pistola é de água E na quebrada tá faltando Não, não tá faltando A sua rima que aqui é um fiasco Você atirou primeiro Mas acertou meu casco E é dessa forma que eu te matei com sentimento O casco não é nada Com que eu só dura por dentro E aí família Vamos te montar Sério, olha o foco de tirar uma conversa Quem começou foi o Glaubim Olha o foco Muito barulho pra quem gostou das imãs do Glaubim Muito barulho pra quem gostou das imãs da Sofia Muito barulho pra quem gostou das imãs da Sofia Muito barulho pro Glaubim Muito barulho pro Glaubim Muito barulho pro Glaubim Tchau, tchau.